Assustado na sua insegurança dos seus 8 anos. Uma criança bonita, bonita, irresistível. Você transformou neste morante. De mais, de mais, garoto. Acabou em ele. O amor de Deus está toda vez abertalhada, olha só. Relacionária, machista. Meu filho, eu saber, você só tem uma saída, meu filho. Lá lá, dá um abraço na sua fuga e pelo amor de Deus, acaba com a unidade. Quero saber alguma coisa? Chega! 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 A minha vida inteira eu recebi a ordem de vocês. Eu estou agradecendo vocês a minha vida inteira. Felipe fala isso. Não, Felipe, você tem que fazer aquilo. Chega! Eu vou fazer com que me dá uma acelera. Chega! Não quero mais saber. Vou fazer com que me dá uma acelera, minha filha. Eu vou... Paulo, cadê a dor de cabeça? Duor? Ah, aquele que até porque ele estava me enrolou tanto, está me enrolando. De uma luta? Tomou, Doryu. Tomou, Doril! Tomou, Doril! A dor? Moranta! Modesta! Uma homenagem aos artistas, diretores e produtores, que criaram momentos inesquecíveis na história. Tomou, Doril! A dor sumiu! 1.990 Doril tomou Doril a dor, sumiu A vida E agora, Carlos Drummond de Andrade A poesia do mestre na interpretação de Sônia Carreiro Paulo Altran e do grupo Garganta Profunda São Francisco, primeira semana do plano econômico Vai José, ser goste na vida E agora, Carlos Drummond de Andrade A poesia do mestre na interpretação de Sônia Carreiro Paulo Altran e do grupo Garganta Profunda São Francisco, o rio vira mar na reportagem de Banco e Marcos Fran e Tônia Carreiro dizendo no palco O que Drummond pode esperar Resolveram trocar os mesmos presentes Para comemorarem 40 anos de palco Os versos de Carlos Drummond de Andrade Você vai ver agora um pouco do espetáculo que Paulo Altran dirigiu Para essa data histórica do teatro brasileiro O queạn democracia do mestre no palco E agora, Carlos Drummond de Andrade En serio, o brmm De novo, eu sou preparado o seu último livro de versos, que ele mesmo intitulou Teruel, disse em minério, em seis pontos. Coração de Carlos, estrela que não disumbro no céu, mas faltito só de vê-la, gravada no meu chapéu. Você te amei? Curto! Quer dizer nem coisa assim? Que intenção foi fazer um espetáculo que fizesse o público gostar de poesia? É claro que quem vem é um espetáculo de poesia, já se supõe que goste. Mas tem muita gente que vem para ver como é que é. São vocês três exemplos de três formas diferentes de reclamar. Não se assustem que ponha, né? Curto! Quero me casar! Procuro uma noiva loura morena preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva larga ou passarinho ou mais depressa, que o amor não pode esperar! Quero me casar! Na noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procuro uma noiva loura morena preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho depressa que o amor não pode esperar. Uma noite, na rio, no mar ou no céu, no mar ou no céu, no mar ou no céu, no mar ou no mar ou no céu, no mar ou no céu, no mar ou no céu, na rio. A gente vê que este homem exerceu amor em tanto conhecimento e fechou-se into É essa a graça desse espetáculo. Juntos a poeira das empurriadas conquistaremos a glória. O que me serve? Nossos homens recuarão em filhos de tronco da história. O que me serve? Pelo seu valor e pelo seu pescoço, será que uma linda de ouro e de esperaldas? Isso é um tese. Me trope com o corpo Às vezes um mortão Às vezes um rato O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Era uma vez um zá naturalista que caçava homens. Mas quando lhe disseram que também se caçavam borboletas de andorinhas, ficou muito espantado. E achou uma barbaridade. A chuva me irritava, até quem disse que descobriu que Maria que descobriu que a chuva era Maria. E o cheiro de merda e o cheiro de energa e cobrador. Não chove mais Maria! Por favor, que ela eu me precipito no calço. Quando ele nasceu um anjo torto lhe disse, vai, José, ser goste na vida. E agora, José? Se você hesitasse, se você deslumesse, se você voltasse a volta a minha gente, se você dormisse, se você cansasse, se você dormesse. Mas você não morre, você é duro, não é? Escolhemos esse espetáculo para festejar os nossos quarentenas de teatro. Eu fico muito triste. O que ele foi interpretado era um texto, é coisa tão fácil, ele dizia as palavras estão lá com sentido gramatical, então eu costumo dar um pequeno exemplo para mostrar que há vários tipos de interpretação. Eu uso para isso um poema da juventude do Carlos Drummond, que se chama Quero Me Casar. Então eu vou dizer de três maneiras. Primeiro vou dizer em branco, sem nenhuma inflexão, porque muita gente acha que poesia só deve ser dita em branco, porque assim quem ouve vai dar a interpretação que quiser. Eu acho que é meio chato. Quero me casar. Na noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procuro uma noiva, louro ou morena, preto ou azul, uma noiva verde, no ar como um passarinho de pressa que o amor não pode esperar. Chato, não é? Ela é um declamador, que super interprete as coisas. Poderia dizer esse poema assim... Quero me casar. Quero me casar. À noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procuro uma noiva, corneio de pressa, no ar como um passarinho de pressa, que o amor não pode esperar.. Agora, pensando no Carlos Drummond, no seu extraordinário conhecimento do ser humano, um na sua juventude ao escrever esse poema e, principalmente, no seu grande senso de humor. Eu, a admiradora intencional dele, acho que tem todo o direito de comemorar junto, pelo menos um pouquinho, com o Tintin. Muito bem. Eu queria chamar o palco, nada mais, nada menos que Paulo Otran. Tudo bem? Obrigada, vamos sentar aqui, comemorar com o Tintin. Falou, quando eu entrou aqui na plateia, já foi um arraso, se precisam dizer que foi aplaudido. Se a pessoa não soubesse, eu estava completando 40 anos de carreira, acho que o aplauso minha maior ainda, é ou não é? Onde eu, hoje aplaudi 40 anos. A Tânia Carreiro deveria estar aqui, porque nós começamos juntos, na mesma terça, há exatamente 40 anos. Mas ela hoje teve que ir para o Rio. O neto dela está doente, ela foi para lá. Mas, quinta-feira, estará de volta, ao meu lado, no palco do Teatro Cultura Artística, fazendo um espetáculo lindo, está fazendo um sucesso extraordinário, lindo, vasto mundo. Esse espetáculo, inclusive, é um espetáculo que são as poesias do Drummond, e vocês dois dizem essas poesias no palco. Como é que é? Como é que é? Esse espetáculo é um show musical. Tem um conjunto musical fantástico chamado. É um nome muito ridículo, mas eles são ótimos. Eles se chamam Garganta Profunda, mas são ótimos cantores, e fazem um sucesso muito grande. E o nosso espetáculo, quando se ouve falar em poesia, pouca gente sabe, na verdade, o que é poesia, a importância da poesia, o que ela representa de iluminação para o ser humano. Agora, em geral, as pessoas têm medo de poesia, porque não sabem ler poesia. Ou então, ouvem alguém que declama, fazendo voz de poesia, vitória de poesia. É uma chatíssima. Você escutiu um trecho de alguma poesia, por exemplo, que vocês falam de um poesia? Eu vou dizer um poema curtinho do Drummond, que era um homem com senso de uma malícia fantástica. Ele tem um poema que se chama assim... O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Agora, é o seguinte, além de poesias, como é, aqui também tem no espetáculo poesia erótica, soube que o Neto do Drummond cedeu algumas poesias para Rônia e para o Paulo Trã estarem dizendo essas quadras que não são nem conhecidas por ninguém no espetáculo. Tem alguma mais picante que você poderia falar aqui para a gente, não? Não, não dá para falar. O que acontece é que é uma coisa no palco, o ator, né? Não, é o primeiro, óbvio, tem palavrão, então não dá para ter. O que que ia ser? Você está comemorando 40 anos de teatro com poesia. Me chamou um pouco a atenção no começo. Puxa, mas os dois têm uma carreira de teatro com tantas peças, né? Já teve discos, já teve até discos que você já fizeram, já teve novelas, cinema. Agora, rei de teatro é a sua marca registrada. Você é indiscutivelmente o maior ator brasileiro. A Tônia é também considerada uma das maiores atrizes brasileiras e de repente os comemoram 40 anos. Como que espetáculo de, não, é uma coisa mais... Que coisa melhor para você completar, festejar 40 anos, do que você utilizar o maior intelectual brasileiro, o maior poeta brasileiro, que é o Carlos Turmão de Andrade. Agora, nós não dizemos só poesia, não. Além de muita música, o espetáculo tem crônicas que são representadas como se fossem sete pequenas cenas de teatro. muito engraçadas, muito divertidas. Então, é um espetáculo que agrada a qualquer idade, agrada a qualquer tipo de pessoa. Quem jamais gostou de poesia, chega lá e diz, mas, escuta, poesia é um troço bom de ver. Não sabia que era assim. Não sabia que era assim. Então, o espetáculo está cumprindo a sua finalidade. A Tônia Carreiro, que vocês são amigos há tantos e tantos anos, tem gente por aí, ou disse numa entrevista, eu sei que teve uma reprodução tremenda, acho que isso só ela pode dizer, que você está ficando meio implicante, impaciente, aborrecido. Por que ela está dizendo essas coisas? É porque é verdade, você está tendo o direito de manifestar sua irritação. Ontem, antes de começar o espetáculo, você chegou para mim e disse, Paulo, eu não vou mais dizer esse negócio que nós brigamos muito, porque as pessoas estão levando a sério, e a gente está pensando que nós brigamos de verdade. Porque eu, não só ela, eu digo também, que nós conseguimos ser amigos durante 40 anos, por que discutimos muito. Eu acho que a discussão é uma coisa saudável. É só discutindo com as pessoas que você realmente chega dentro delas, a saber como é que elas são. As pessoas que dizem sempre, está tudo bem, está tudo ótimo, você tem um conhecimento superficial. É quando você discute, quando você é agredido, você agride com amor, com amizade, que você passa a conhecer mais profundamente as pessoas. Então, nós costumamos dizer, tanto ela quanto eu, nós somos muito amigos porque brigamos muito. Mas, na verdade, nós jamais brigamos. Nunca houve uma briga séria. As brigas são discussões de ensaio, pequenos pontos de vista diferentes. Só isso. Mas, na verdade, nunca brigamos. Muito bem. Então, vamos fazer um brinde aos seus 40 anos, um brinde ao quadrante que volta depois. E, eu acho que é um brinde que todos os brasileiros vão fazer, a tudo que você já nos emocionou também. Hoje eu estava no converse do programa falando da Elisete Cardoso, que faleceu esta tarde. e ela nos emocionou tanto com a música dela. Eu acho que você é uma pessoa que emocionou todos nós com esse talento que você tem, de ator, de artista que você é. Então, eu me reverencio aqui ao seu talento. Um Tintinha, esses 40 anos e há muitas outras coisas. Tintinha, vocês todos estão vendo isso também. Muito bem. Tintinha, vocês todos estão vendo aqui, saboreando aqui essa champanheira. Eu queria chamar... Eu queria chamar... Eu queria chamar...